Olha, eu sei que eu tô com o boneco da DC, a blusa da Marvel, mas hoje eu vou falar de Marvel aqui. Essa publicação é chamada Marvel Comics 1000. É uma publicação pra comemorar os 80 anos da Marvel. Pois é, ela não fez mil anos, ela fez 80. Então por que é 1000? O 1000 é só simbólico, é um número grande pra chamar a atenção, nada mais. Mas a ideia dessa revista é ser uma grande homenagem. Ela tem uma trama, ali, básica, ela mostra vários personagens da Marvel em várias ocasiões e épocas e conta sobre um novo segredo dentro do universo Marvel, envolvendo um artefato chamado Máscara da Eternidade. Que, de certa forma, liga todos os personagens da Marvel que participam dessa edição. Mas ela não é uma grande saga, tá? É uma história fechada, uma publicação fechada que pode ser lida por qualquer um, qualquer pessoa que gosta de Marvel ou dos personagens da Marvel. Isso porque cada página é uma história curtinha, sempre com um roteirista diferente, um artista diferente. É uma super homenagem, tem vários nomes envolvidos. Quem curte bem quadrinhos assim vai gostar porque vai reconhecer um monte de gente. E essa publicação também funciona como um grande tutorial sobre o universo Marvel. Porque diz várias datas, assim, de publicações de revistas, onde determinado personagem nasceu, sabe? Onde ele surgiu pela primeira vez. Então é bem interessante do ponto de vista de estudar, né? De conhecer quem são. E apesar de não ter nada de grande inovador e tal, grande mudança de status quo, é uma edição legal, uma edição bacana pra você ter em casa pra guardar e ter na estante. Porque é histórica. Como você pode ver aqui na minha mão, tá muito bonita, bem acabada. E tem vários momentos aqui dentro que vão emocionar os fãs mais novos e fãs mais antigos também. Vale dar uma lida, procurar aí na sua livraria favorita ou banca de jornal e conhecer a história que originou vários heróis e momentos do universo Marvel. É isso, fico por aqui. Até o próximo vídeo, espero que você tenha curtido. E até o próximo vídeo, espero que você tenha curtido.